Hoje eu vou te levar pra Ouro Preto Paulista, Santana de Parnaíba. Ela é apelidada assim porque tem 209 casarões históricos tombados. Essa é a Praça 14 de Novembro, e eu amo esse coreto. Aquele ar de interior e belas grades de claves de sol. A casa onde funciona o Museu Anhanguera é a última casa bandeirista urbana. Daqui partiu a expansão do território brasileiro, fortalecido pelo conhecimento dos indígenas sobre caminhos e rios. A praça tem restaurantes e bares. E uma vista pra igreja de Santa Ana, santa de devoção da fundadora da cidade. Sim, uma mulher, Suzana Dias. Eu sei que vocês gostam de passear, mas também de comer bem. O São Paulo Antigo é um dos restaurantes mais tradicionais. Com esse leitão a pururuca, de um típico fogão mineiro. A R$ 82,90 por pessoa, você come à vontade e ainda tem sobremesa. Ah, bebidas e serviços são à parte. É uma graça. E do outro lado tem o Bartolomeu. A gente também ama comer aqui. Vamos pra curiar o movimento da praça. Feijoada. Nesse lugar tem pratos pra dividir muito bons. E o prato preferido do Orlandinha é feijoada. Tem que dar o grau com esse molhinho apimentado. E aquela rodela de laranja pra equilibrar. Aquele passeio perfeito, que abraça a menina de interior que sou. E essa foi a conta. Você achou barato? De graça a mesma é andar pelas ruas. Uma das cidades mais antigas do país. O primeiro registro foi em 1561. Apenas 61 anos depois do descobrimento. Achei muitas fridas. E se você ama artesanato vai se deliciar. E tem cafés pitorescos escondidos. Um verdadeiro charme. A cidade é tranquila, mas lota em dia de evento. Olha esse fuscão. E se você gosta de sorveteria raiz, passa aí na sorveteria Santa Rita. Aquele freezer cheio de sabores. Como esse de caipirinha. E frutos brasileiros, como jaca e pequim. E se você não lotar de calda, você não foi numa sorveteria raiz direita. Mas cuidado que é por quilo, pessoal. Ah, gente. Experiência dessa por uns nove reais? Ah, aquela mistureba de sabor? Aquele chocolate que endurece? Tem muita coisa pra dizer da cidade. Aqui, por exemplo, acontece aquele famoso espetáculo da Paixão de Cristo. Um dos maiores teatros a céu aberto do mundo. Também é a terra dos tapetes coloridos de serragem. No Corpus Christi. Compartilhe sobre esse bate e volta perfeito. E siga a gente pra mais dicas e experiências pelo mundo.